A CH5543 Bioquímica 2 Esta aula foi elaborada com o livro Princípios de Bioquímica de Leninger, 6ª edição Capítulo 21, Biosíntese de Lipídios Nesta aula serão tratados Biosíntese de Fosfolipídios de Membrana e de Esfingolipídios também e Biosíntese de Colesterol, Esteróides e Isoprenóides e Surregulação Esta é a parte 2 da aula de Biosíntese de Lipídios A parte 1 foi postada na semana anterior Biosíntese de Fosfolipídios de Membrana Os Fosfolipídios de Membrana eles são do tipo Glicerofosfolipídios que são lipídios que possuem Glicerol no seu esqueleto então Glicerol é aquela molécula de 3 carbonos com 3 OH, 1, 2, 3 aqui e eu esterifico coisas nele então aqui eu tenho esterificado um ácido graxo saturado um ácido graxo insaturado e aqui um grupo fosfato e um grupo X que é variável que dá os vários tipos de Glicerofosfolipídios que você já conhece se eu ponho etanoamina, fosfatidio etanoamina se eu ponho colina, fosfatidio colina se eu ponho aminoácido serina, fosfatidio serina se eu ponho Glicerol, retiro a carga e aí eu produzo fosfatidio glicerol se eu coloco milinositol com A5-bisfosfato é um açúcar eu tenho uma outra cabeça polar um pouco diferente e se eu agrupo 2 destes fosfatidio glicerol eu produzo Cardiolipina além disso, também serão estudados os esfingolipídios então vou dar uma aproximação aqui esfingolipídios, ao contrário do glicerofosfolipídio ele tem uma outra molécula chamada esfingosina como esqueleto que está em rosa aqui então a esfingosina, ela lembra um pouco o glicerol 1, 2, 3 carbonos, 1 OH, 2 e aqui é NH mas ela é tudo isso, ela inclui essa parte aqui então nós não sabemos ainda como se sintetiza isso isso será estudado hoje a esfingosina, ela tem uma cadeia aqui no caso, um ácido grasso saturado e um grupo polar que pode ser substituído então se eu não tenho nada eu tenho uma ceramida se eu tenho fosfocolina eu produzo esfingomielina que é o lipídio que protege a bainha de mielina que envolve os axônios, os neurônios se eu ponho glicose eu tenho um glicosil cerebrosídeo e se eu coloco outros tipos de açúcar mais complexos, óleos sacarídeos complexos eu tenho cabeças polares mais complexas que são reconhecidas por outras células no meio extracelular bom, então vamos começar tratando primeiro dos glicerofosfolipídios mas antes vamos falar um pouco de quais são os passos para a síntese para a formação desses fosfolipídios de uma forma geral então para a formação de fosfolipídios de membrana eu preciso de precursores simples então esses precursores simples são 1. Esqueleto a molécula esqueleto no caso dos glicerofosfolipídios ser glicerol no caso dos esfingolipídios a esfingosina que estava indicado lá em rosa naquela figura do capítulo 10 do Leninger estudado em ACH 5542 segundo passo é acoplar-se dos graxos então eu tenho o esqueleto agora eu preciso da cauda apolar então eu vou acoplar esses aços graxos fazendo ligações do tipo éster no caso dos glicerofosfolipídios ou amida no caso da esfingosina a terceira parte é uma vez que eu tenho a cauda apolar eu preciso da cabeça apolar então eu vou colocar um grupo hidrofílico em um desses pontos de ligação aqui da esfingosina ou do glicerol e isso vai ser através da formação de ligação fosso-diéster ou seja, eu vou pôr necessariamente um fosfato ali e esse fosfato eu ponho os grupos X então são três partes que eu preciso para fazer uma molécula dessas o esqueleto, o glicerol e a esfingosina a cadeia cauda apolar e a cabeça polar em alguns casos eu posso, depois de ter construído uma cabeça polar de interesse substituí-la por uma outra que é mais interessante para a constituição de uma dada membrana onde que são formados? em que organela é produzido esses fosfolipídios de membrana? no retículo endoplasmático liso eu sei essa representação aqui é a representação do retículo endoplasmático rugoso então todos esses pontinhos aqui representam ribossomos então vamos deixar um pouco mais liso para se tornar mais crível então agora você entende que é no retículo endoplasmático liso que não tem ribossomos eu não tenho síntese proteica aqui eu tenho a biosíntese de fosfolipídios então é um compartimento do retículo endoplasmático destinado a esse tipo de coisa e esse compartimento está em grande comunicação com a membrana mitocondrial e daqui saem pequenas vesículas que vão de encontro ao Golgi que permite exportar esses fosfolipídios para a membrana plasmática eu também vou falar sobre isso mais à frente agora como que se faz um fosfolipídio bom em relação ao primeiro tipo glicerofosfolipídio nós já vimos uma parte disso na aula anterior então ou via glicólise ou via gliconeogênese eu tenho que produzir de hidroxacetona fosfato ou glicerol que veio da degradação de algum fosfolipídio se eu fosforilar o glicerol ou se eu reduzir o de hidroxacetona fosfato isso aqui é uma das enzimas 3-fosfato-3-drogenase para a síntese de glicerol eu produzo L-glicerol 3-fosfato então esse é o meu verdadeiro esqueleto para a síntese de fosfolipídios óbvio que parte daqui são derivados de glicerol mas isso daqui é a molécula que eu tenho que ter e a partir dela eu vou adicionando cadeias carbônicas então eu posso pegar um ácido graxo e a síntese vai transformar esse ácido graxo em ácido graxo e ácido transferase transfere esse grupo acila para o meu esqueleto eu posso pegar um segundo ácido graxo esse aqui tem a cadeia carbônica R1 esse R2 e também transfiro por ação da síntese transferase para o meu esqueleto aí está aqui R1 R2 e o meu grupo fosfato isso daqui é chamado ácido fosfatídico se eu quero fazer triácido glicerol nós vimos então a gente vai ter que ter uma fosfatase ácido fosfatídico fosfatase que retira isso e eu ponho o terceiro mas não é o caso a gente está falando agora de usar isso daqui com apenas duas caros apolares e ter uma cabeça polar aqui para sintetizar o fosfolipídico de membrana então a pergunta é como que eu ligo essa cabeça polar então vamos lá isso daqui é um esquema que mostra como é a ligação dessa cabeça polar então eu vou dar uma aproximação boa para você aqui então você vê que eu tenho aqui já o meu diacilglicerol sem grupo fosfato então isso daqui já teve a ação do ácido fosfatídico fosfatase isso aqui está hidrolisado e é um grupo álcool e aqui está o ácido fosfórico que foi liberado e aqui eu tenho outro grupo álcool de uma cabeça polar que eu quero usar então o que acontece aqui para poder fazer o fosfolipídio eu vou ter que desidratar isso para condensar isso eu desidrato então eu vou retirar água daqui e água daqui para produzir o meu fosfolipídio então isso aqui é uma forma como posso dizer geral disso então eu tenho eu primeiro formo isso com aquele esqueleto que eu adiciono com L-glicerol 3-fosfato e depois eu adiciono essas outras coisas aqui então para o L-glicerol 3-fosfato eu já carrega isso então eu precisaria na verdade só fazer essa desidratação para anexar para fixar o grupo polar bom para fixar esse grupo polar e para produzir isso daí a natureza ela desenvolveu duas estratégias essas estratégias foram estudadas por Eugene P. Kennedy aquele grande colaborador do professor Albert Leninger autor deste livro e Kennedy inclusive tem uma via que ele descobriu em relação a esses biocínios lipídios então existem duas estratégias de você fixar um grupo polar em um fosfolipídio estratégia 1 então eu tenho um diacilglicerol ativado o que é isso? moléculas orgânicas quando você faz síntese orgânica você tem que deixar o átomo que você quer reagir ativado ou seja ele tem que estar em condições de receber o ataque do nucleófilo do seu interesse o nucleófilo de interesse aqui é esse OH essa hidroxila do grupo polar então poderia ser aqui um aminoácido serina por exemplo a serina tem OH na cadeia lateral esse paraleletrônico da serina ele iria atacar aqui esse fosfato mas somente se ele tivesse ativado o que é ativar? eu vou criar uma citidina de fosfato então aqui tem uma citosina aquela base nitrogenada do DNA uma ribose e um grupo fosfato aqui quando eu faço isso eu deixo esse fosfato mais positivo isso é mais fácil de esse cara atacar e isso aqui vai embora é um bom grupo abandonador forma-se citidina monofosfato e está aqui meu grupo polar meu glicerofosfolipídio montado essa é uma estratégia a outra estratégia é eu ter isso daqui desse fosforilado lembra? tem um ácido fosfatídico vem ácido fosfatídico fosfatase tira o fosfato e aí ele agora será o nucleófilo eu tenho um OH aqui e eu trago ativado a cabeça polar então a cabeça polar está aqui ligado no fosfato ligado na ribose citosina que é o citidio CDP grupo polar e esse grupo polar ativado então ele tem esse fosfato que é mais suscetível ao ataque do nucleófilo e isso aqui é um bom grupo abandonador e aí eu obtenho a mesma coisa e libero em ambas as vias citosina monofosfato bom então eu tenho essas duas estratégias aí qual que é a diferença de uma para outra nós eucariotos então várias células eucarióticas que tem mitocôndria núcleo enfim essas organelas todas aí então nós leveduras e diversos outros organismos na terra tem as duas estratégias as bactérias elas só tem a primeira estratégia então a bactéria necessariamente ela pega o grupo polar ele é o nucleófilo e nós tanto faz pode ser isso daqui pode ser isso daqui então são duas estratégias e isso daí é uma via chamada via de Kennedy há um detalhamento um pouco maior para essas coisas aqui nessa página seguinte então eu vou mostrar para você e aí você vai entender como são essas coisas aqui esse detalhamento ele está relacionado à síntese em procariotos certo é a bactéria então aqui eu tenho o fosfatidato então o fosfatidato está aqui lembra que é o glicerol aquele esqueleto que a gente viu o L-glicerol 3-fosfato já está aqui com os dois ácidos graxos do grupo fosfato aqui eu vou reagir com CTP citidina trifosfato e aí eu ativei ele lembra que é o grupo polar que vai ser o nucleófilo então eu ativo o meu esqueleto aqui agora ele está ativado então aí o que vai acontecer se eu tiver glicerol 3-fosfato então o glicerol 3-fosfato ele tem um H e por ação da PG3-fosfato sintase eu libero citidina monofosfato e coloco aqui um grupo glicerol então eu produzo fosfatidoglicerol 3-fosfato agora se você hidrolisar isso com a PG fosfatidoglicerol 3-fosfato fosfatase eu obtenho fosfatidoglicerol então você vê a bactéria é um pouco mais diferente mas a estratégia é interessante aqui ela pegou glicerol 3-fosfato o OH veja ele está fosfato lá na posição 3 não está na 2 nem está na 1 é a 1 o OH da 1 que atacou aqui esse fosfato e aí ele entrou aqui e aí ele tem o fosfato posição 3 tem que tirar hidrolisou está aqui produziu fosfatidoglicerol e eu posso se quiser pegar um outro fosfatidoglicerol uma outra molécula dessa aqui isso tem OH certo? isso tem OH então eu consigo com uma outra molécula dessa o fosfatidoglicerol por ação da cardiolipina sintase bacteriana produzir cardiolipina que nada mais é que um esqueleto de glicerol em que tem um fosfolipíde para lá um fosfolipíde para cá é a mesma coisa então a gente também tem cardiolipina cardiolipina inclusive tem esse nome porque foi encontrado originalmente no tecido cardíaco outra coisa que as bactérias fazem elas não vão fazer só cardiolipina fosfatidoglicerol elas também fazem fosfatidoglicerina então a serina tem um OH da cadeia lateral lembra que é CH2 OH então esse OH vai atacar aqui fosfatidoglicerina sintase vai permitir que eu entre aqui veja isso aqui é o aminoácido serina como é que é o aminoácido carbono alfa grupo amino grupo carboxílico cadeia lateral R CH2 aqui era o OH e eu adicionei aqui serina produzi fosfatidio serina eu posso deixar isso mais interessante isso aqui tem uma carga zero menos com mais aqui claro eu entendo que depende do pH mas você pode assumir que isso daqui é zero no pH da célula mais ou menos 7.35 7.45 então se eu não quiser isso daqui eu posso descarboxilar isso então fosfatidio seria descarboxilase retira esse CO2 que deve estar fácil de retirar aqui por causa que eu tenho uma grande carga positiva desenvolvida então esses elétrons vêm para cá e o CO2 sai e aí eu produzo fosfatidio etanolamina etanolamina tem esse nome porque etano é CH3 CH2OH que é isso daqui se eu ponho um grupo amino na ponta etanolamina então aqui você viu como se produz três fosfolipídios de membrana bacterianos você vê como se produz fosfatidio glicerol fosfatidio etanolamina e a cardiolipina bacteriana como eu disse a síntese da cardiolipina também ocorre em eucariotos o que a gente viu aí é a cardiolipina bacteriana então vem aquela pergunta como que é a síntese da cardiolipina em eucariotos então agora a gente vai ver a nossa cardiolipina como ela é produzida nós podemos usar as duas vias mas vamos lá qual via que é usada para a síntese cardiolipina de eucarioto isso você já conhece a CDP de acilglicerol ativado então eu tinha isso daqui o ácido fosfatídico eu ativei para deixar esse fosfato suscetível a ataque nucleofílico fosfatídio glicerol está aqui exatamente mais ou menos esse cara só que com glicerol a gente viu lá em cima e aí a cardiolipina sintase eucariótica ela vai produzir o CMP citidina monofosfato e a cardiolipina está pronta aqui então é simples assim muito parecido com o que ocorre no caso da bactéria não tem grandes diferenças isso aí exceto que na bactéria ela consegue juntar os dois fosfatídio glicerol então nós precisamos de ter um deles o diacilglicerol ativado com CDP diacilglicerol eu posso fazer uma outra coisa interessante aqui eu posso trocar e usar isso para substituir a cabeça polar no fim das contas isso é muito bom exatamente para isso para fazer substituições da cabeça polar então posso colocar na cabeça polar inositol que é o açúcar então a fosfatidio inositol sintase ela vai liberar isso daqui citosina monofosfato citidina monofosfato e colocar no lugar fosfatidio inositol então o inositol é um açúcar ele vai ficar no lugar disso tudo aqui ele está aqui como você vê esses grupos OH assinalados em rosa aí significa que eu posso colocar mais coisas então o fosfatidio inositol ele é uma molécula inclusive sinalizadora a gente vai ver isso acho que nas últimas aulas e às vezes ela tem difosfato às vezes ela tem trifosfato então eu tenho pelo menos aqui dois pontos de fosforilação bem claros aqui e o fato de eu fosforilar isso daqui vai dar carga para a molécula e altera um pouco as propriedades dela mas a cabeça polar é a mesma cabeça polar cauda polar fosfolipídio de membrana bom eu também mostrei fosfatidio serina fosfatidio etanoamina e posso mostrar para você fosfatidio colina de eucariotos então a pergunta agora é como que são as vias eucarióticas da síntese disso de fosfatidio serina fosfatidio etanoamina e fosfatidio colina bom as vias disso elas estão bom as vias disso a gente vai falar em leveduras certo eu não vou falar em eucariotos como nós mas enfim as células e leveduras são eucarióticas então eu vou falar em leveduras e você pode assumir que nós somos um pouco mais parecidos eu vou mostrar mamífero também bom aqui está fosfatidio serina então fosfatidio serina já está produzida aqui em levedura fosfatidio serina descarboxilase ela vai retirar isso daqui e com isso eu produzo fosfatidio etanoamina então você já consegue criar um mapa na sua cabeça se eu conseguir colocar fosfatidio serina fosfatidio etanoamina vem após uma reação de descarboxilação então não é nada muito complexo isso daí e depois que eu tenho fosfatidio etanolamina você pode fazer outras coisas por exemplo você pode usar adomete por ação da enzima metiltransferase e transfira um grupo metil para isso daqui no caso ele transferiu três grupos metil quando eu tenho esse amina trimetilado essa molécula que é chamada colina então produzir fosfatidio colina bom quem que é esse adomete isso está aqui a gente viu na aula de oxidação de aminóis produção de ureia na verdade se eu não me engano eu não comentei sobre isso porque a aula ia se estender muito mas você pode estudar isso isso daqui é o extra-adenosil metionina o que que é essa molécula ela constitui em uma adenosina aquela mesma usada para fazer ATP então que seria adenosina trifosfato então não tem trifosfato aqui então nesse carbono seis linhas aqui cinco linhas desculpa é ligado a metionina então essa é a metionina o carbono alfa grupo carboxílico grupo amino cadê a lateral CH2CH2SCH3 então eu fusionei ela aqui coloquei uma carga positiva muito grande qual é a vantagem disso a vantagem é que se eu tiver alguém interessado nesse metil ele vai ter facilidade de fazer isso porque essa carga ela está atraindo esses elétrons para cá e eu consigo transferir esse metil para onde eu quero agora e é por isso que eu consigo colocar 3-metil aqui usando esse ADOMET o S-adenosil metionina claro eu preciso de uma metiltransferase existem várias enzimas dessa natureza no nosso genoma no genoma de eucariotos essas transferências de metil são muito importantes e com isso a gente chega a produzir a fosfatidilcolina então fosfatidilserina é precursor da fosfatidiletanoamina por uma simples reação de descarboxilação e com 3 moléculas de ADOMET e a metiltransferase eu faço fosfatidilcolina isso é bem bem tranquilão agora as coisas complicam quando você quer falar de vários outros lipídios então nós agora queremos ver como que são essas essas vias como que é a integração dessas coisas no metabolismo da levedura então com glicerol 3-fosfato eu posso fazer o fosfatidato você já sabe muito bem e isso daqui eu posso ativar formar CDP de acilglicerol com isso eu faço fosfatidilinositol que é só simplesmente o inositol ele ataca isso daqui e eu troco a cabeça polar glicose 3-fosfato é precursor de inositol então você vai me perguntar de onde vem aquele açúcar ele é precursor precursor dele é glicose então converto isso em inositol 3-fosfato que dá o inositol que substitui então o inositol que mostrei para você aqui ele vem da glicose com esse CDP de acilglicerol eu posso fazer uma ligação com duas moléculas e produzir cardiolipina isso nós vimos ou analogamente o que aconteceu aqui eu posso ter uma outra molécula que tem um OH livre que ataca isso e produz o fosfatidilserina que produz fosfatidiletanolamina que nós vimos aqui que pode produzir para mim fosfatidilcolina então tem uma série de intermediários aqui que é óbvio tem 3 adomete mas eu posso ter o monometil o dimetil e o trimetil que é chamado fosfatidilcolina eu vou ter todos esses daqui bom fosfatidilcolina eu posso se eu hidrolizar a ligação lá eu produzo colina colina vai produzir fosfolcolina fosfolcolina CDP colina e esse CDP colina ele pode ser usado para produzir nova fosfatidilcolina e uma vez que eu hidrolizei e produzi colina eu tenho ácido fosfatídico para regenerar isso daqui então eu posso como mostra isso para você degradar alguns fosfolipídios específicos para aumentar a concentração de outros simplesmente trabalhando com a concentração desses precursores aí triacilglicerol que são aquelas reservas de lipídio eles podem ser produzidos a partir disso daqui basta você desfosforilar aí você tem o diacilglicerol e você faz o triacilglicerol a gente já viu isso tem que ter ácido fosfatídico fosfatase para chegar isso daqui mas eu posso com o diacilglicerol produzir esse pessoal aqui também usando a via de Kennedy etanolamina produz fosfatidilamina vai formar CDP etanolamina com diacilglicerol eu produzo fosfatidil etanolamina então isso é interessante que mostra para você que eu preciso sintetizar alguns iniciais para chegar aos demais e que eu posso lançar mão dos que estão sintetizados para acertar a composição por exemplo de membranas alterando a concentração dessas espécies por simples reciclagem e troca das cabeças polares ok e nos mamíferos então a gente quer saber como essa coisa é feita em nós mamíferos nos mamíferos é diferente então vamos ver como que é aqui está a fosfatidiletanolamina sintetizada em mamíferos óbvio que a gente tem que chegar a partir de um precursor aqui é engraçado o que vai acontecer a fosfatidiletanolamina ela é a precursora da fosfatidilserina deixa eu dar um zoom aqui para melhorar isso o tamanho disso para você então vamos expandir isso aqui então o que acontece eu vou trocar a cabeça polar fosfatidilserina vai entrar no lugar de etanolamina e eu tenho no final a serina lembra que eu descarboxilava a fosfatidilserina em levedura para produzir fosfatidiletanolamina pois é em mamíferos é diferente e quem faz isso são duas enzimas chamadas fosfatidilserina 1 e fosfatidilserina 2 as duas tem a mesma capacidade são diferentes você vai ver qual é a diferença fosfatidilcolina então com fosfatidilcolina eu posso também converter em fosfatidilserina mesma coisa eu vou simplesmente trocar a cabeça polar e a fosfatidilserina libera a colina produz serina veja que essa enzima deve ser muito boa porque eu não estou falando de moléculas ativadas aqui a via é um pouco diferente deve ter um ataque nucleofílico também envolvido por causa do OH qual é a diferença de PSS1 e PSS2 aí você me responde o seguinte qual dessas enzimas na sua opinião deve ter o sítio ativo mais volumoso eu acho que você deve ter raciocinado isso daqui é muito parecido com isso mas aqui três grupos metil então provavelmente PSS1 tem um sítio ativo mais volumoso por isso que ela consegue reagir tanto com fosfatidilcolina quanto com fosfatidiletanoamina enquanto PSS2 provavelmente ela é específica ela só reage com isso ela não tem esse volume todo não comporta os três grupos metil então a fosfatidil serina sintase 2 ela deve ter um sítio ativo um pouco menor bom vamos agora com relação a colina então colina está aqui essa é a molécula de colina que é produzida por esse tipo de hidrólise o que eu faço com colina eu posso ativar ela com ATP usando a colina sinase uma sinase que vai se fosforilar a colina nessa posição depois com isso eu produzo usando a CTP colina citidiltransferase eu ativo mais ainda colocando esse grande grupo abandonador e aí se eu tenho o diacilglicerol eu faço fosfatidilcolina de novo então percebe que eu posso reciclar essas coisas como bem entendo se eu tiver se eu produzir bastante fosfatidilserina eu vou ter colina na célula a célula tem necessidade de fosfatidilcolina então ela pega colina reativa um diacilglicerol ataca isso e eu tenho fosfatidilcolina novamente então eu sempre estou fazendo essas trocas que são importantes para regular as propriedades da membrana as membranas elas se transformam muito por simples troca dessas cabeças polares bom falamos dos fosfolipídios que são esses daqui então nós vimos como faz o ácido fosfatídico na aula anterior inclusive como produz fosfatidil etanoamina fosfatidilcolina fosfatidilcerina esse aqui nós não vimos mas você deve imaginar que não deve ser muito difícil de fazer fosfatidilinositol e cardiolipina também então agora nós vamos estudar esfingolipídios esfingolipídios descobertos por Johann Tudikun que disse que na época achou tão misterioso esses lipídios que disse que eles eram tão complexos quanto o enigma da esfinge por isso que tem esse nome aí então essa é a cara do esfingolipídio e nós vamos estudar como esses esfingolipídios são sintetizados então eu tenho que saber como produz o esqueleto esfingosina como eu coloco a cabeça e como que eu coloco a cauda então vamos olhar a síntese dos esfingolipídios onde está isso está aqui a síntese dos esfingolipídios ela começa a partir de palmitoil coa então palmitoil coa é aquele ácido graxo de 16 carbonos que está ligado a uma coenzima A eu posso trocar coenzima A por um aminoácido serina então serina vai entrar aqui veja isso daqui é uma cauda lipídica vamos lá a minha cauda lipídica está aqui certo agora eu vou adicionar um aminoácido tem grupo amino grupo carboxílico há uma amina aqui e aí o que que acontece quando serina troca com enzima A eu produzo beta ceto esfinganina que nada mais é que um palmitoil um palmitato um radical palmitoil ligado em uma serina ok com isso olha o que você tem aqui um dois três carbonos um nitrogênio e um OH um dois três carbonos um OH um nitrogênio e tem esse outro O aqui então você já deve estar imaginando o que vai acontecer aqui depois eu não tenho nenhum interesse nessa dupla O aqui então eu vou reduzir com NADPH que bom faz todo sentido porque NADPH está sempre participando de biosíntese de lipídios e aí eu produzo NADPH mas agora se tornou um OH e isso aqui é a minha esfinganina o esqueleto dos esfingolipídios pode ver carbono 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 OH aqui tem um NH3 aqui um outro OH e aqui a cadeia apolar então está tudo aqui só falta essa dupla mas o resto você já vê que está exatamente como você imagina a esfingosina está pronta porque eu tenho os dois OH e o NH3 então para chegar na esfinganina eu preciso de ligar um palmito e o coa com serina e com a esfinganina eu posso ligar agora o ácido graxo do meu interesse e aí sim eu tenho o N-acil esfinganina então aqui na verdade isso daqui já é já é como se fosse um esfingolipídio porque eu tenho uma cadeia polar aqui uma cadeia polar aqui a ligação com o nitrogênio e aí uma enzima chamada oxidado de função mista ela vai produzir uma ligação dupla entre esses carbonos aqui e isso produz esse esfingolipídio mais simples que se chama ceramida deixa eu mostrar isso para você então esse esfingolipídio mais simples o X é um H está aqui então é assim que se produz ceramidas bom quais destinos isso pode ter eu posso pegar essa ceramida por exemplo e reagir ela com fosfato de colina quando eu reajo ela com fosfato de colina a colina ela pode ser transferida para a cabeça polar então eu estou querendo agora colocar alterar isso daqui porque isso aqui está pronto certo eu já tenho a cauda polar eu tenho esfinganina montada minha cauda apolar está aqui eu preciso agora ficar alterando isso a partir da ceramida eu construo os outros então com colina aqui pronto esfingomielina então é um esfingolipídio que tem colina e isso daqui agora vai proteger a bainha dos neurônios se eu pegar o DP glicose lembra o DP glicose é uma glicose ativada então agora isso daqui vai ser o nucleófico vai atacar aqui eu coloco uma glicose na cabeça polar do esfingolipídio e produzo um cerebrosídeo então com isso você viu o que não é tão complicado produzir esfingolipídios é necessário o palmito e o coar ligar com serina para produzir beta-ceto-sfinganina depois eu faço uma redução com o NADPH para produzir esfinganina aí o esqueleto está pronto com o esqueleto pronto eu coloco um ácido graxo com o ácido graxo pronto uma oxididade de função mista faz a ligação dupla no meu esqueleto então essa era na verdade a última modificação necessária no esqueleto e aí eu ponho a cabeça polar seja ela glicose ou seja ela colina com isso nós vimos como se produz ceramidas esfingomielina que tem fosfolcolina glicose cerebrosídeo e eu posso colocar coisas de arquitetura mais complexa como por exemplo oligosacarídeos para produzir um gangliocídio então essa é a biosíntese dos estímolipídios as cabeças polares desses estímolipídios elas não são acopladas no retículo endoplasmático liso então ocorre a síntese essa parte toda aqui ela vai ocorrer no retículo endoplasmático liso mas depois isso daqui é encaminhado para o Golgi e aí no Golgi são acopladas essas cabeças polares dos estímolipídios e depois eles são transportados para membranas eles não tanto os fosfolipídios que nós vimos a síntese quanto os estímolipídios são transportados para membranas como? essa imagem mostra isso a você então essa imagem ela ilumina muitas coisas por exemplo eu tenho o Golgi vamos dar um zoom na membrana do Golgi então você vê que ele tem fosfatidioetanoamina e fosfatidiocerina aqui e aqui eu tenho fosfatidiocolina em uma das folhas na folha interna se eu faço uma vesícula com isso essa vesícula pode se fundir por exemplo em uma rede chamada rede transgolgi em que eu tenho lipídios de várias fontes eu posso ter esse lipídio aqui que é um mix de fosfatidiocolina mais de 5 lipídios com colesterol ou fosfatidioetanoamina com fosfatidiocerina e isso daqui como essas coisas estão juntas esses lipídios se movem nós vimos isso na aula de SH5542 que os lipídios tem um movimento muito rápido eu posso combinar essas coisas e daqui eu posso ter outras vesículas que brotam por exemplo essa daqui ela tem 5 lipídios mais colesterol nenhuma folha e fosfatidioetanoamina e fosfatidiocerina e isso se funde com a membrana plasmática então tudo agora se passa em transporte vesicular é um transporte vesicular do retículo endoplasmático liso para o Golgi onde nós vamos colocar por exemplo as cabeças polares dos singulipídios depois do Golgi eu posso transportar isso para a rede trans-Golgi e da rede trans-Golgi eu transporto isso para a membrana plasmática então quando você observa a célula há um tráfego de vesículas para lá e para cá transportando esses lipídios sejam os que foram recém sintetizados sejam os que estão sendo destinados para reaproveitamento em outros compartimentos celulares e assim nós vimos aí como que são sintetizados os fosfolipídios de membrana glicerofosfolipídios e esfingolipídios essa segunda parte da aula ela vai lidar com colesterol esteroides e isoprenóides tanto a biosíntese quanto a regulação quanto o transporte você vai ver que as coisas são muito parecidas só que o transporte do colesterol é um pouquinho mais sofisticado bom com relação a formação do colesterol ela se dá em quatro etapas então aqui eu tenho uma forma de representar essas quatro etapas genericamente então eu vou partir de um grupo acetato que é o grupo mais simples que o carbono que tem na célula esse grupo acetato ele vai produzir o grande precursor que é o mevalonato então esse é o verdadeiro claro o acetato é o precursor original mas quem é o mais importante aqui tanto que a regulação da síntese disso é muito precisa é o mevalonato com o mevalonato eu produzo o isopreno que é essa molécula aqui que tem essa ligação dupla aqui e esses quatro carbonos aqui e esse carbono aqui em cima esse isopreno está presente em diversas moléculas da célula se eu polimerizo isso daqui eu tenho uma outra molécula chamada esqualeno que ela está desenhada aqui em uma de suas conformações cada separação dessa em vermelho destaca para você um isopreno está vendo dupla aqui tem um, dois, três, quatro carbonos então exatamente a mesma coisa e um metil para cima aqui todas a mesma coisa um, dois, três, quatro carbonos um metil para cima ligação dupla isso ocorre várias vezes e existem enzimas que pegam o esqualeno e convertem o esqualeno em uma molécula cíclica chamada colesterol então não dá para você estudar isso assim de uma forma contínua então o Leninger foi sábio e ele dividiu isso em etapas então vamos ver a primeira etapa a primeira etapa é óbvio deve ser alguma coisa relacionada à produção do mevalonato certo? nós vimos isso aí então a primeira etapa é o mevalonato como sintetiza o mevalonato deixa eu mostrar isso aqui para você eu tenho que partir do precursor mais simples que é o acetato e o acetato ele está guardado em acetil-CoA então eu tenho grupos acetil aqui eu vou usar duas moléculas de acetil acetil-CoA acetil-Transferase produz acetil-CoA você já conhece essa molécula muito bem quando a gente estava vendo a degradação dos ácidos graxos a gente chegava isso daqui vinha a tiolase clivável e produzia duas moléculas acetil-CoA mesma coisa então mas como eu estou sintetizando acetil-CoA acetil-Transferase produz acetil-CoA em seguida mas veja o mevalonato ele tem uma estrutura que ele ele é composto de três acetatos então eu já tenho dois eu tenho que colocar o terceiro então o terceiro vem da mesma forma acetil-CoA e aí quem faz a junção disso é uma enzima chamada hidroximetil glutario-CoA sintase então o que ela vai fazer eu fusionei esses dois acetatos de forma que você já conhece isso daqui você já já sabe já viu não tem nada estranho para você eu vou pegar agora esse carbono aqui e vou colocar mais um grupo acetil e esse grupo acetil ele não vai entrar por aqui ele vai entrar por aqui e aí eu coloquei ele aqui e aí esse oxigênio aqui ele virou um OH esse CH3 está do lado de cá então aí você pode ver S-CoA está aqui C-dupla-O CH2 aí aqui era o C-dupla-O virou OH o CH3 está para cá é CH3 e isso daqui ele atacou esse carbono e entrou aqui e aí hidrolizou essa ligação formou um ácido carboxílico esse é o beta-hidroxi beta-metil-glutario-CoA não hidroximetil-glutario-CoA bom, ainda não está como eu quero eu tenho aqui esse OH que não faz parte das intenções da Sarah então eu vou pegar aqui e na verdade eu tenho esse dupla aqui então eu vou reagir com NADPH NADPH é um agente redutor certo? e eu vou retirar essa coenzima A e a hidroximetil-glutario-CoA redutase vai pegar essa região aqui que é um ácido carboxílico se eu hidrolisar e transformar em um álcool esse é o mevalonato pode ver um, dois, três, quatro, cinco, seis carbonos os seis carbonos vieram de acetil-CoA todos os seis vieram de acetil-CoA então um acetil-CoA foi preso por uma outra ponta os outros dois foram ligados em série do jeito que a gente já conhece nenhum acetil-CoA ligado no outro acetil-CoA só esse último que não que produziu o mevalonato esta é a primeira etapa da síntese do colesterol então é necessário fazer ligação de dois acetil-CoA e depois que você ligar o terceiro ainda é necessário reduzir para transformar isso daqui esse grupo em um grupo álcool ok uma vez que o meu mevalonato está pronto a segunda etapa disso ela está descrita aqui então a gente vai partir do mevalonato o mevalonato está pronto eu tenho que chegar até o colesterol eu disse para você que o mevalonato sim que é o verdadeiro precursor das coisas tudo a partir dos grupos acetil-CoA eu sei mas o mevalonato ele tem uma regulação muito ajustada lá e nós vamos ver a importância disso também o mevalonato está aqui seus cinco carbonos estão aqui o sexto está aqui para cima o mevalonato 5-fosfotransferase ela vai fosforilar o mevalonato na posição 5 está aqui 5-fosfotransferase significa que ela vai transferir um fosfato para a posição 5 e eu produzi 5-fosfom mevalonato nada mais do que isso gastei energia produzir colesterol gaste energia quanto? muita energia porque você vai gastar o segundo mol de ATP aqui com a fosfom mevalonato sinase e olha que interessante ela não vai fosforilar esse OH ela vai produzir um pirofosfato de mevalonato na posição 5 então 5-fosfato mevalonato por que eu faço isso? aí você tem que lembrar um pouco das reações da cinética enzimática daquela curva da energia de ativação o que está acontecendo a curva era assim era uma montanha que subia e depois descia o que está acontecendo é eu estou elevando a energia do meu composto então supondo que o gráfico estivesse aqui ele estava aqui com esse daqui e agora ele está mais em cima com esse segundo então ele está muito mais próximo daquilo que seria a energia de ativação então estou dando mais energia para a molécula tornando ela mais reativa e aí vem o terceiro ATP sim então você gastou um, dois, três ATPs nesse terceiro ATP aí sim esse hidroxil esse grupo hidroxila será alvo eu vou fazer o pirofosfo-mevalonato a pirofosfo-mevalonato descarboxilase ela vai fosforilar esse grupo fosfato e eu vou ter três fósforos cinco por fósforos pirofosfo-mevalonato três fósforos então na posição três um, dois, três três fósforos cinco pirofosfo-mevalonato com o pirofosfo-mevalonato a pirofosfo-mevalonato descarboxilase que é essa mesma enzima que fez isso daqui certo? ela tem a segunda função ela retira esse CO2 daqui então sai o CO2 e sai o pi esse pi sai junto é necessário por quê? a ideia é o seguinte isso daqui está pedindo para sair a gente sabe que para sair CO2 é muito fácil em algumas reações e esse cara também quando isso ocorre os dois ao saírem vão formar aqui na ponta uma ligação dupla e aí eu tenho delta-3-isopentenil pirofosfato isso aqui já tem a cara de isopreno e a isopentenil pirofosfato isomerase ela simplesmente vai pegar essa dupla e jogar daqui para cá então ela está aqui e aí sim eu produzi dimetil alil pirofosfato delta-3-isopentenil pirofosfato dimetil alil pirofosfato são o que nós chamaremos de isoprenos ativados um é isomero do outro então eu tenho uma proporção dado por um equilíbrio aqui então ele fica sempre variando entre esse e esse então o meu produto são esses dois certo vamos retomar isso uma vez mais sem o zoom então vamos lá mevalonato ele é fosforilado três vezes na primeira vez na posição 5 a segunda na posição 5 a terceira no grupo hidroxila e aí esse ativado com esse ativado na presença da pirofosfato melovalonato escarboxilase permite que eu remova isso e isso e forme uma dupla e aí eu já produzo o meu delta-3-isopentenil pirofosfato que é isômero do dimetil alil pirofosfato a dupla saída aqui foi pra cá com isso nós concluímos a segunda etapa da síntese do colesterol então agora eu posso fazer uma molécula mais complexa com isso daí então vamos lá para a continuidade disso aqui estão aqueles dois compostos que estavam em equilíbrio que eu mostrei pra você delta-3 isopentenil pirofosfato vou aumentar um pouco delta-3 isopentenil pirofosfato e seu isômero dimetil alil pirofosfato como eu disse esses dois são compostos ativados então eles reagem muito bem e eles vão produzir uma molécula chamada squaleno essa molécula é crucial para a síntese do colesterol inicialmente eles vão reagir na presença de uma enzima chamada peniltransferase e isso vai fazer isso aqui são lipídios você sabe cabeça polar cauda polar cabeça polar cauda polar então essa enzima vai fazer o que a gente chama de condensação cabeça com cauda cabeça com cauda então eu vou pegar cabeça de um com a cauda do outro então provavelmente o que está acontecendo é que eu vou pegar essa cabeça aqui e vou reagir com isso então essa ligação aqui tem elétrons esses elétrons vão entrar aqui e aí eu consigo ligar os dois aí é óbvio quando eu ligo aqui essa dupla se desloca para cá vai se deslocar para essa posição que é o que você vê aqui é uma outra isomerização e isso produz geranil pirofosfato o geranil tem um, dois, três, quatro um, dois, três, quatro cinco, seis, sete, oito nove carbonos um, dois, três, quatro cinco, seis, sete, oito, nove dez carbonos geranil pirofosfato existem uma série de aplicações para esse grupo geranil mas o que a gente vai tratar aqui é como você faz colesterol a partir disso com geranil eu consigo fazer uma outra associação dessa cabeça com cauda e aí eu vou pegar uma outra molécula de isopentenil pirofosfato e reagir com geranil cabeça com cauda e aí eu produzo farnesil pirofosfato deixa eu ver se eu consigo colocar tudo em perspectiva no mesmo slide aqui na mesma imagem então você vê que isso daqui está ativo ele vai atacar aqui e aí de fato ele entra aqui isomeriza a dupla vem para cá daqui vem para cá você vê que ele estava aqui agora veio para cá e eu aumentei a molécula isso aqui está formando um lipídio que é muito insaturado insaturação simples, simples insaturação simples, simples insaturação periódico e essa molécula formada se chama farnesil pirofosfato farnesil tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze átomos de carbono um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, isso aí, quinze átomos de carbono a gente estava com dez o farnesil pirofosfato o farnesil pirofosfato ele pode reagir com outro farnesil pirofosfato mas dessa vez nós não iremos ter reação cabeça com cauda então eu não vou pegar essa parte aqui mesmo porque eu não consigo certo? porque olha o que está acontecendo com a minha cabeça eu tenho dois grupos metil não tem como reagir e a natureza ela não decidiu fazer por isso adicionar um terceiro isopentenil então eu vou ter agora a reação cabeça com cabeça esses dois grupos que vão reagir na presença de escolhenocintase que é uma enzima que consome na DPH na DPH mais uma vez participando da síntese de lipídios imagina o quanto que você tem que ter de enzima málica funcionando de via das pentolas funcionando para isso e aí eu produzo esqualeno que é essa molécula enorme aqui então aí você vê todo o processo que nós passamos como evalonato produziu-se delta-3-sopentenil pirofosfato e dimetil ali o pirofosfato depois duas reações cabeça com cauda produziram geranil pirofosfato farnesil pirofosfato e finalmente uma reação cabeça com cabeça produziu esqualeno ele tem esse nome aí porque esqualos acho que não sei, acho que em italiano esqual é tubarão isso foi inicialmente identificado em um tipo de tubarão acho que da espécie ou do gênero esqualos eu ainda não produziu colesterol então o que eu tenho é o esqualeno vamos para o colesterol esse é o esqualeno então eu vou aplicar um zoom para destacar as coisas aqui para você se tem uma enzima muito importante nessa história toda é essa daqui esqualeno monoxigenase ou esqualeno epoxidase o que ela faz? isso é uma das conformações possíveis que o esqualeno pode assumir é óbvio que foi desenhado de propósito para já dar uma cara de colesterol aqui essa enzima consome NADPH e oxigênio e produz água é um dos subprodutos e forma isso daqui epóxido é exatamente isso daqui é um anel de três membros com dois carbonos e um oxigênio aqui isso é um epóxido isso aqui é esqualeno 2,3 epóxido nós fazemos isso fungos fazem isso inclusive a esqualeno epoxidase de fungo ela é bem famosa eu já vou comentar um pouco sobre ela bom em plantas daqui para frente o Leninger ele é mais sintético em plantas após múltiplas etapas eu produzo estigmasterol que seria o análogo de plantas usado para aumentar a fluidez das membranas das plantas é muito parecido o que acontece com as nossas membranas em animais então eu vou ter uma ciclase que fecha tudo então eu estava com isso aberto eu ciclei e já coloquei um grupo polar aqui está vendo para que que serviu o trabalho de esqualeno monoxigenase para pôr esse oxigênio que vai virar isso daqui cabeça polar é por isso que colesterol é um lipídio então ele é lipídio graças ao trabalho de várias enzimas em particular da esqualeno monoxigenase depois essa ciclase vai trabalhar um pouco mais na molécula condicionar uma ligação dupla aqui e eu vou produzir lanosterol e com lanosterol tornando essa ligação aqui simples e transferindo essa dor para cá eu produzo o colesterol que é precursor de uma série de coisas em fungos esses fungos aí que dão micose no pé por exemplo micose na piscina fungo que degrada o pão leveduras também que produzem cerveja e pão o esqualeno 2,3 epóxido após múltiplas etapas ele vai produzir ergosterol eu vou tentar dar um zoom out aqui para você observe que a estrutura do colesterol e do ergosterol são quase similares com exceto de uma ligação dupla aqui o resto é tudo muito parecido tem outra ligação dupla aqui que diferencia eles então o que acontece animais seguem essa via fungos também a esqualeno epoxidase de fungos ela é crucial porque se você não tem o ergosterol a membrana do fungo ela perde sua estabilidade ele morre então a gente tem muitos fármacos antifúngicos chamados aliwaminas que inibem isso daqui no fungo o acúmulo de esqualeno leva a morte do fungo então além de eu não produzir o ergosterol eu mato o fungo porque acumulou esqualeno a gente não tem tanto problema se se acumula isso daqui mas é óbvio que acaba produzindo um pouco de você tem um pouco de vazamento das transaminases hepáticas o fígado sofre um pouco se você tomar esses medicamentos de forma oral não de forma atópica mas enfim com isso você viu que montado esqualeno isso é a última etapa eu tenho uma série de enzimas eu tenho escolhendo hipoxidase que vai colocar hidroxila que é o OH o epóxido e as ciclases que fecham eu produzo o grupo hidroxila e mais outras etapas eu chego ao colesterol quatro etapas a partir do colesterol sintetizo todos os outros esteroides então como você vê a síntese do colesterol ela é muito complexa e ela requer uma série de coisas requer você fazer mevalonato requer você fazer isoprenos ativados requer você fazer esqualeno e depois com esqualeno sintetizar o colesterol em etapas que ele não mostra para você isso fica quando você for estudar isso se tiver interesse por conta dos artigos ou em pós-graduação o colesterol está pronto agora para que serve o colesterol nós já vimos que o colesterol ele tem várias funções então o que a gente pode dizer aqui em termos de destinos metabólicos então o colesterol está aqui eu posso fazer com ele hidroxesteróis como esse 24 hidroxicolesterol aqui esse é um outro composto eu posso produzir hormônios esteroides como por exemplo pregnelolona se eu adicionar um ácido graxo ao colesterol com acilcoá colesterol aciltransferase uma enzima que a gente chama de acate acilcoá colesterol aciltransferase com a acate eu coloco aqui um ácido graxo eu esterifico aqui e produzo um éster de colesterila é muito bom isso daqui porque eu tenho algo que mantém lipídios de forma estável eu coloquei lipídio aqui então são de grandes massas isso daqui são bons transportadores de lipídio e eu posso fazer com colesterol sais biliares como ácido taurocólico a modificação que o colesterol sofreu você vê que é razoavelmente mais profunda eu tive que colocar um hidroxilo aqui uma outra aqui e essa parte aqui a gente tem que modificar para colocar essa carga do sal biliar lembra que o sal biliar ele vai ter uma cabeça polar aqui na verdade o que é polar dele são essas pontas todas um, dois, três, quatro cinco e esse aqui também e aqui a cauda polar e isso vai fazer aquelas micelas para solubilizar os lipídios da dieta então esses são os destinos do colesterol moléculas de transporte sais biliares e hormônios esteroides como alguns exemplos desses destinos aí bom, o colesterol ele é utilizado para transporte de lipídios então isso aqui já te dá uma indicação de que ele é usado para transporte de lipídios e nós já falamos sobre isso quando falamos demos a aula de lipídios do capítulo 10 em ACH554 2 isso daqui é a forma como o colesterol participa do transporte de lipídios o colesterol ele faz parte de uma grande partícula de lipídios então a partícula que eu vou dar um zoom para você aqui o que tem nessa partícula eu tenho uma monocamada de fosfolipídio aqui tem o colesterol esse colesterol não esterificado não é um éster de colesterila está aqui para aumentar a fluidez disso tornar isso um pouco mais maleável porque isso vai seguir pela sua circulação seus vasos e aqui eu tenho triaciglicerol então você vê aqui o glicerol em azul e as três perninhas dos ácidos graxos em grande quantidade um pouco de éster de colesterila aqui também para poder tornar isso mais flexível e não tornar duro porque a gente sabe que lipídio principalmente muita cauda polar saturada vai formar uma partícula dura isso não é bom para andar pelos vasos e esses portadores de lipídios essas pequenas partículas elas têm apolipoproteínas e essas apolipoproteínas que permitem que isso seja dirigido para seus tecidos alvo então nós vimos alguns tipos dessas apolipoproteínas dessas partículas então aqui tem uma indicação delas a gente já falou disso uma vez então quilomicrons VLDL Very Low Density Lipoprotein a proteína lipoproteína de densidade muito baixa a lipoproteína de densidade baixa LDL e o HDL a lipoproteína de densidade alta então essa daqui a gente chama de colesterol bom essa de colesterol ruim nós vamos ver isso daqui em termos de tamanho você vê que essa pequenininha essa é um pouco maior essa é um pouco maior e essa aqui é vezes 60 mil para ficar desse tamanho você tem que multiplicar isso por 3 então você dá para imaginar qual é o tamanho do quilomicron ele é muito gigante comparado com isso daqui mesmo comparado com o VLDL então essas são as formas pelas quais você transporta fosfolipídios e os extras de colesterila e colesterol ao longo dos vasos dos tecidos agora vamos falar de forma de forma um pouco mais particular dessas das lipoproteínas então eu tenho quilomicrons aqui eu tenho a densidade dos quilomicrons em gramas por ml então você vê que o HDL o high density ele é o mais denso de todos ele vai até 1.2 então ele tem alta densidade porque ele transporta mais moléculas aqui então é mais pesado é que você tem por isso que você tem esses nomes quilomicrons VLDL LDL HDL então tem a ver com a densidade da partícula mesmo composição então proteína fosfolipídio colesterol livre éster de colesterila triacilglicerol então aqui você vê que os quilomicrons eles têm muito triacilglicerol pouco colesterol livre o VLDL ele também tem muito triacilglicerol um pouquinho mais de éster de colesterila e um pouco mais de colesterol LDL tem bastante colesterol e tem mais éster de colesterila e pouco triacilglicerol e o HDL o que ele tem mais é proteínas por isso que talvez ele seja mais denso fosfolipídios ele tem baixo colesterol uma quantidade média de éster de colesterila e pouco triacilglicerol esse aqui a gente costuma dizer que é o colesterol ruim você vê que ele transporta esses dois aqui transportam a quantidade bem grande de colesterol colesterol está associado a problemas cardiovasculares a arteriosclerose e infarto então essas são as partículas aqui você tem uma ideia de por que a gente fala elas em nome de densidade qual que é a composição quais as partículas quais as partículas que tem mais colesterol e as partículas que tem mais triacilglicerol então essas daqui são as grandes transportadoras de ácidos graxos de triacilglicerol de reserva para os tecidos enquanto que essa daqui ela transporta mais éster de colesterila na superfície disso eu tenho apolipoproteínas então aqui está a tabela das apolipoproteínas do Leninger eu não vou fazer um tratamento individual dessas moléculas seria desejável mas a aula ficaria muito extensa e pouco produtiva do ponto de vista de uma formação geral mas enfim aí você tem o nome das apolipoproteínas na primeira coluna o peso molecular delas então você vê que em geral elas são pequenininhas não são grandes exceto APOB100 e APOB48 que é mais de 100 kd 242, 512 mas é na média uns 30 entre 20 e 30 kd com qual partícula de lipídios está associada e a função aí a gente já viu uma série delas acho que uma das mais importantes é essa APOC2 que além de ela transportar o lipídio quando ela chega no tecido alvo ela ativa a lipase que vai hidrolisar os triacilgliceróides para poder entrar no tecido então ela é bastante importante e por isso que ela está nos quilomicronos do VLDL que são os grandes transportadores de triacilglicerol existe uma outra que acho que é relevante que é essa APOE ela faz o que a gente chama de depuração de VLDL e remanescentes de quilomicrons então logo quando VLDL e quilomicrons entregam seu pacote de lipídio lá fica um pouquinho desses lipídios lá e o APOE ajuda a depurar essas coisas então ele vai lá e essa partícula acaba trazendo o APOE acaba trazendo isso de volta para o fígado APOE está relacionado à doença de Alzheimer e então lembra isso daqui é uma proteína certo? na população existem três alelos de APOE então Y1 2 3 e 4 desculpa então ou você é Y2 Y3 ou você é Y2 Y4 ou Y3 Y4 ou você é homozigoto Y2 Y2 Y3 Y3 Y4 Y4 pessoas que tem o alelo Y2 mesmo que seja em heterozigose ou seja o asão asinho tem um Y2 do pai e o Y3 da mãe são pessoas que estão como diríamos protegidas da doença de Alzheimer mas quem só tem alelo Y3 e Y4 em homozigose o heterozigose tem três vezes mais susceptibilidade de desenvolver a doença então acaba sendo uma doença que tem a ver com a capacidade de APOE em fazer depuração de lipídios ele acaba por consequência depurando outras coisas e isso daí está relacionado com a formação da doença se você olhar aí na playlist do canal tem a disciplina a CH3016 e tem uma aula específica de doença de Alzheimer que explica o papel de APOE então você vai ter que entender um pouco outros conceitos da doença para chegar aí é bem interessante complementa bem essa aula bom então agora nós vimos aí as lipoproteínas e transporte de lipídios vamos falar um pouco de como que ocorre esse transporte por lipoproteínas aqui tem algumas coisas aqui eu peço desculpas porque essa é a forma como eu animo essas coisas mas enfim vamos dizer quem é quem aqui isso daqui é o fígado vesícula biliar isso aqui é o sistema linfático isso aqui é um macrófago vamos lá então começa aqui a boca do indivíduo estômago ele fez uma refeição rica em lipídios então aqui está a gordura da dieta seja lá qual foi o tipo de coisa que você comeu uma carne de porco uma linguiça um hambúrguer esse lipídio entrou aí uma vez aí os lipídios eles são insolúveis em água então a sua vesícula biliar vai secretar lá o ácido taurocólico os sais biliares que vão emocionar as moléculas de gordura aquela micela que você já sabe muito bem então os sais biliares daqui eles vão emocionar essas moléculas que serão absorvidas no intestino pelo enterócito o enterócito é responsável então quando entram essas moléculas de gordura lembra que você tem a lipase vai degradar isso e lá a gente resterifica formando triacilglicerol e empacota isso em quilomicrons então os enterócitos fazem as quilomicrons os quilomicrons se distribuem pelo tecido linfático então ao chegar aqui os quilomicrons entregam o seu pacote de lipídios então eles distribuem pelo sistema linfático entregam o pacote de lipídios e aqui no capilar eu tenho a liberação de ácidos graxos livres free, fast, acid aqui infelizmente eles não colocaram em português mas free, fat, acid é ácido graxo livre e aí os tecidos usam isso então por exemplo o miócito a célula de músculo o tecido adiposo a glândula mamária então todos os tecidos que dependem de lipídios vão se beneficiar disso daqui aí tem o que a gente chama de remanescente de quilomicrons eu tenho alguns lipídios que não ficaram aqui eu não consegui esvaziar todo o pacote esse remanescente retorna para o fígado lembra que o colesterol está presente aqui certo? essa segunda parte da aula sobre colesterol ele está presente aí porque ele permite a essa partícula ter uma membrana de monocamada mais fluida e o próprio interior mais fluido para poder isso se deslocar pelos seus vasos pela sua vasculatura o capilar quando isso chega aqui o colesterol ele é de novo processado no fígado essa via aqui em que eu pego o lipídio metabolizo ele distribuo e o excesso eu trago de volta para o fígado é chamada via exógeno é tudo fora das células tudo fora do sistema do fígado bom existe uma outra via que é interna que é chamada via enteroepática esse colesterol aqui ele é utilizado para produzir os próprios sais biliares que o fígado entrega por um canal para a vesícula biliar então você vê que interessante eu usei isso daqui produzir sais biliares e aí mas no momento em que eu usei na refeição eu esvaziei isso então eu pego o próprio colesterol dos quilomícritos remanescentes para produzir mais sais biliares e encher a vesícula biliar muito bem eu posso com esse colesterol produzir ésteres de colesterila e isso eu monto em partículas do tipo VLDL então isso aqui é quilomicrons isso aqui é outra partícula que nós sabemos que transporta bastante triacilglicerol eu mostrei isso na tabela esse VLDL ele também se distribui pelos vasos então está aqui mais um capilar e ao chegar lá eu posso formar o que a gente chama de lipoproteína de densidade intermediária que vai entregar ácidos graxos livres para os tecidos vizinhos e isso aqui se converte em LDL o LDL então quando eu entrego isso daqui o LDL aí sim ele vai entregar os lipídios para toda essa turma aqui para o tecido adiposo para o tecido músculo esquelético e para as gônadas e glândulas glândulas suprarrenal então aqui o tecido adiposo vai pegar esses triacilgliceróis e armazenar o músculo aí depende da situação em geral o músculo não armazena ele vai preferir gastar lipídio quando você já gastou todo o glicogênio muscular então aqui quando você está numa situação bem alimentado o tecido adiposo armazena então a insulina vai favorecer isso daqui quando você está numa situação de jejum então o músculo vai pegar esses lipídios e gastar para você se movimentar e em geral na situação bem alimentado eu posso divergir um pouco desses lipídios para as gônadas que vão fazer os nossos hormônios ou para as glândulas no caso aqui a glândula suprarrenal que pode fazer cortisol por exemplo e outros hormônios os outros hormônios da glândula suprarrenal epinefrina bom esse LDL ele também pode ser transportado para o macrófago e o macrófago ele vai obter esses lipídios do LDL e virar o que a gente chama de macrófago espumoso isso tem a ver com que quando você olha a célula ao microscópio parece que ela é uma esponja uma espuma porque ela tem várias gotículas de lipídios como se fosse aquelas esponjas cheias de circulos então o macrófago acaba sendo uma reserva de lipídios isso é perigoso vamos falar sobre isso daqui a pouco então o LDL também ele pode o que sobrou retorna para o fígado e ao retornar para o fígado então aqui está os macrófagos que vai formar essas células espumosas que eu falei e ao retornar para o fígado ele interage com um receptor o chamado receptor de LDL vamos comentar um pouco sobre esse receptor para você aqui está então isso é o que vai acontecer eu na célula eu tenho síntese de proteínas isso aqui seria o citosol de uma célula que é a membrana na célula eu tenho síntese de proteínas no retículo endoplasmático coxo daqui eu tenho vesículas são proteínas transmembranas que são transportadas para o Golgi do Golgi para a membrana plasmática eu tenho aqui minha proteína transmembranar meu receptor de LDL por exemplo e aqui eu tenho uma partícula de LDL que ela tem a apolipoproteína 100 uma daquelas grandes que tem é rica em ésteres de colesterila eu não tenho só uma apol100 eu tenho várias então o que acontece como eu também tenho vários receptores na célula a ligação desses receptores ao redor da partícula esférica vai criar esse tipo de curvatura isso permite que a membrana se funda e aí ocorre um fenômeno chamado endocitose então é assim que você recaptura os lipídios que estavam sendo transportados por aí e que são remanescentes da partícula da LDL internalizou eu formo o que é chamado de endossomo aí é óbvio eu não posso jogar fora essas proteínas eu pego esses receptores aqui e particiono segrego eles e retorno eles para a membrana eles têm uma função eu não quero ter que sintetizar novas proteínas eu posso sintetizar novas sim mas isso gasta ATP e energia eu posso pegar simplesmente mandar isso para cá e isso daqui a partícula eu degrado ela em uma organela profissional de degradação de coisas que é o lisossomo nós temos o lisossomo que é a organela que se funde a partícula LDL do endossomo e lá eu vou degradar todo o conteúdo desse LDL o que que é? o LDL é feito de proteína então vou produzir aminoácidos ele tem triacidlicerol produz ácidos graxos livres tem colesterol então esse colesterol aqui eu pego eles e coloco em gotículas de gordura que serão utilizadas para fazer aquelas partículas que você já conhece então o lisossomo ele tem uma série de enzimas líticas que vão acabar liberando todos esses componentes então sempre que eu quero reciclar alguma coisa na célula mando para o lisossomo que ele é riquíssimo em enzimas e com isso você vê o que que acontece logo após a LDL chegar ao fígado quando encontra o seu receptor esta via em que eu produzo VLDL que é convertido em IDL em LDL e LDL entrega seus lipídios restantes para os macrófagos espumosos e retorna para o receptor é chamada de via endógena via endógena e agora tem uma última coisa que você viu que é o HDL o HDL é uma partícula de lipídio que também tem lipoproteína que é construída a partir do colesterol no fígado e ela também é transportada o HDL tem uma função importantíssima eu enchi esses macrófagos de lipídios não é interessante os lipídios estarem aqui eu já vou discutir isso daqui a pouco então o que acontece aqui o HDL ele retira aqui está uma setinha a grande parte desses lipídios daqui então a função de HDL na verdade é recapturar isso e aí ele pode se fundir ao receptor do LDL ou ao receptor SRPI e isso é chamado transporte reverso do colesterol então o claro ocorre transporte de colesterol aqui ocorre mas esse é o papel quase que exclusivo do HDL é esse transporte reverso e você vai ver como que isso é importante para você então ele vai tentar retirar esse excesso de lipídios daqui para vir para cá e aí eu tenho colesterol que posso usar para fazer sais biliares na via interhepática ou produzir mais VLDL e esses sais biliares podem entrar aqui no circuito da via exógena também bom agora eu preciso mostrar uma figura importante para você aqui que é a figura 2142 da página 18 essa figura aqui que ela diz o seguinte aqui eu tenho o colesterol estou falando agora do transporte reverso do HDL certo então esses HDL eles aí eles têm uma enzima né que a gente chama de L-CAT não é a CAT como a gente viu é L-CAT a lecitina colesterol aciltransferase que ela vai produzir a formação de ésteres e colesterila como ele faz que tal colesterol aqui eu tenho um fosfatidil colina né fosfatidil colina a gente chama de lecitina já ouviu falar em lecitina de soja é isso daqui fosfatidil colina de soja então lecitina colesterol aciltransferase L-CAT produz isso um éster de colesterila esse éster de colesterila depois né eu posso usar ele para transportar então consigo tirar o colesterol lá do macrófago fazendo isso daqui fazendo esse tipo de mobilização e o éster de colesterila quando eu formo isso daqui eu acabo formando também a lisolectina lecitina desculpa que é uma partícula que tem a lecitina aqui bom e essa enzima aí ela está presente na superfície do HDL e por isso que esse cara vai participar dessa recaptura do transporte reverso do colesterol como mencionei para você bom sabemos a síntese sabemos o transporte queremos saber da regulação como é a regulação da formação do colesterol então a regulação da formação do colesterol está nesta figura aqui vou ampliar para você então o que você tem aqui acetil-CoA múltiplas etapas beta-hidroximetil-glutari-CoA isso aqui você já viu certo aí a hidroximetil-glutari-CoA redutase produz mevalonato pronto isso a história você conhece muito bem eu disse para você que a síntese do mevalonato é muito mais importante de regular do que o acesso do acetil-CoA para formar mevalonato e de fato é veja quantas coisas não estão reguladas aqui a síntese de colesterol ela é estimulada por insulina certo então a pessoa que tem uma uma dieta rica em carboidratos estimula a síntese de colesterol agora imagine se você tem uma dieta rica em carboidratos e você come bastante produtos de origem animal que já tem colesterol você vai ultrapassar os limites diários de colesterol facilmente quando esse colesterol acumula é perigoso mas enfim no jejum prolongado glucagon inibe isso faz todo sentido porque eu não quero sintetizar nada e gastar aquela quantidade absurda de ATPs eu preciso de energia para colocar o corpo em movimento para ele encontrar alimento outra coisa que regula a hidroximetil com a redutase é a proteína AMPK a proteína que nasce dependente de AMP lembra que a célula ela não está muito preocupada a gente viu no começo da disciplina com a concentração de ATP mas com a concentração de AMP porque a concentração de AMP que é a que se eleva quando eu tenho uma redução pequena na concentração de ATP porque a concentração de AMP acumula e essa enzima detecta isso e diz que tem baixa energia então quando eu tenho uma deficiência energética um jejum então eu vou ter a ação da AMPK e do glucagon aqui mevalonase sintetizada após a multipletar a gente produz colesterol o colesterol ele estimula a CARTE a CARTE é a enzima que vai produzir os excessos de colesterila acil-coa-colesterol aciltransferase que é isso daqui acil-coa-colesterol aciltransferase aciltransferase então isso modula positivamente ou seja uma refeição rica a insulina estimula a produção de mevalonase pela HMG com a redutase e o colesterol produzido estimula a CARTE a produzir ésteres de colesterila em seguida eu tenho endocitose a partir do colesterol LDL extracelular eu tenho endocitose esse colesterol ele vai ser utilizado aqui para alimentar também essa via e produzir mais ésteres de colesterila então o que você vê aqui é que eu tenho uma regulação muito precisa dessa enzima de fato existe uma série de estatinas que são remédios que são usados para controlar a concentração de colesterol plasmática e elas atuam exatamente aqui em HMG com a redutase isso tem a ver com aquela aula de controle metabólico então é óbvio você não vai se preocupar com controlar isso se essa é a enzima chave a enzima que controla o comprometimento da via com o colesterol eu produzo oxisterol e o oxisterol ele estimula a proteólise da HMG com a redutase então isso pode ocorrer também e isso vai impedir também a entrada de LDL no receptor isso quando a pessoa está numa situação de jejum agora colesterol ele é muito útil para as células se ele vai aumentar a fluidez das membranas ele pode ajudar a transporte de lipídios pelos tecidos mas ele não pode ser catabolizado como combustível por isso que a síntese dele é tão intrincada em termos de controle então eu tenho que controlar muito bem porque eu não vou ter o que fazer com isso daí o máximo que dá para fazer quando tem excesso é excretar na urina infelizmente muitos indivíduos eles têm uma alimentação muito rica em nutrientes contendo colesterol basta você olhar a aula da síntese de lipídios da catabolismo de lipídios de ácidos graxos e você vai ver que eu fiz a apresentação do valor dessas coisas em um lanche de uma cadeia de fast food e mostro para você a quantidade que tem dessas coisas nós acabamos às vezes até estourando os valores diários então o que acontece quando eu tenho excesso de colesterol no sangue bom quando você tem excesso de colesterol no sangue pode ocorrer uma condição chamada arterosclerose e essa arterosclerose ela é uma condição que pode ser fatal como ocorre isso? qual que é o mecanismo da arterosclerose? esse mecanismo da arterosclerose é um mecanismo dependente do transporte de colesterol pelo sangue então o colesterol é transportado pelas partículas de lipoproteínas essas lipoproteínas quando elas estão oxidadas então eu tenho grandes quantidades de colesterol grandes quantidades de lipoproteínas que ficarão expostas ao plasma e devido a presença do oxigênio elas podem oxidar ao modificar elas se ligam a matriz extracelular então essa é a matriz extracelular é um conjunto de carboidratos e proteínas que fica na superfície da célula que está relacionado a uma série de outros controles se você quer estudar um pouco sobre o que isso faz dá uma olhada lá no capítulo 12 do Leninger então essas lipoproteínas se acumulam aqui e isso atrai macrófagos lembra que os macrófagos eles pegam por exemplo os lipídios do LDL quando o macrófago ele então isso daqui essa representação que você vê aqui é uma artéria certo pode ser uma artéria coronária do coração então ele tem uma célula aqui matriz acelular acumulou LDL o macrófago veio e começou a se alimentar disso ele começou a se tornar uma célula espumosa porque ele se encheu dessas partículas de lipídio essa é a cara de uma célula espumosa muito parecido com isso daqui ao microscópico então eu vou acumular esses estres de colesterila e colesterol aqui no macrófago acontece o seguinte aí vem a parte ruim quando você tem um grande excesso de colesterol nessa célula espumosa ocorre um processo chamado morte celular programada ou apoptose em que essa célula morre e isso pode evoluir para necrose e essa necrose ela pode liberar componentes celulares que causa dano tecidual e isso daqui ele não é depurado não é retirado forma uma placa por isso que a gente fala placa rica em colesterol colesterol está aqui no interior da célula espumosa essa placa ela pode por exemplo se deslocar em algum momento e entupir um vaso de fato eu posso ter entupimento do vaso aqui por excesso disso ou isso pode subir para o cérebro e causar um acidente vascular encefálico por isso que esta via a via de transporte reverso do colesterol é tão importante porque é ela que retira os lipídios dos macrófagos espumosos então sai do fígado eu tenho que ter um grande nível de HDL certo para poder retirar isso daqui e agora sim você entende porque o HDL é o colesterol bom a partícula lipoproteica que retira o colesterol dos macrófagos espumosos mas isso só vai funcionar muito bem se sua alimentação for adequada em termos de níveis de colesterol diários então fique atento a isso verifique o quanto de colesterol você está ingerindo na sua dieta se você extrapola esse limite você tende a ter a ocorrência desse processo e ao longo de vários anos isso pode levar a uma consequência indesejável espalhe essa informação isso é importante para finalizar colesterol ele é precursor de uma série de moléculas então como mostra aqui o colesterol ele é precursor de pregnellolona de progesterona que é um hormônio que você conhece muito bem progesterona é um precursor de testosterona que é um precursor de estradiol que é um hormônio feminino então hormônio masculino com progesterona eu faço corticosterona que é um glicocorticoide e com glicocosterona corticosterona eu produzo aldosterona que é um mineralocorticoide que regula reabsorção de íons nos rins isso tem a ver também com estresse cardíaco então a pessoa pode ter infarte por falta de reabsorção de sódio e cloreto é por isso que o pessoal fala que você a pessoa acaba tendo hipertensão por causa disso e com progesterona eu produzo cortisol cortisol é um hormônio importante acho que eu vou falar disso na última aula que ele tem a ver com uma via hipotálamo pituitária adrenal e qual que é a ideia do cortisol ele suprime resposta inflamatória e imunológica pra sobrar energia pra você consumir o glicogênio especificamente no músculo é pra aquela resposta lá eu vi o leão precisa correr então você secreta cortisol reduz um pouco a sua resposta imunológica então eu consigo fazer hormônios a partir do colesterol então ele é um grande precursor de hormônios além disso o colesterol ele é precursor de uma série de biomoléculas aí na verdade o delta 3 do pentenil pirofosfato lembra que é lembra que isso daqui é feito a partir do mevalonato lembra que você precisa de ter esse daí o delta 3 e o dialil pra poder produzir fazer aquelas interações cabeça com caldo cabeça com caldo e depois cabeça com cabeça pra produzir o esqualeno o que eu faço com esse cara eu faço isopreno óbvio tá aqui pronto inclusive eu posso fazer hormônios em plantas hormônios vegetais com o masto abscísico carotenoides da cenoura eu faço a partir disso daqui vitamina K vitamina E vitamina A borracha sim sim você já deve ter ouvido falar numa empresa chamada Braskem ela tá muito de olho nisso daqui nessa forma de você conseguir criar micro-organismos que produzam isso e que você consiga purificar isoprenos para poder fazer borracha algumas cadeias fitógenas clorofilas dolicóis a coenzima que o biquinona que transporta elétrons na cadeia de transporte de elétrons ela tem uma cauda de isoprenoide de 10 isoprenos no caso de humanos e 6 isoprenos em levedura 2 isoprenos em bactéria então isso vem desse carinha que é necessário para sintetizar colesterol e aí o colesterol você sabe que ele é precursor de hormônios de vitaminas e dos sais bilhares então o colesterol ele tem uma série de aplicações a regulação dele é muito importante você tem que controlar a quantidade de colesterol em sua dieta para assegurar que o transporte reverso do colesterol está trabalhando em favor da sua saúde então eu acho que tem uma quantidade de informação muito boa aí importante que você pode aproveitar e divulgar para as pessoas porque isso tem grandes impactos em saúde pública concluo assim a parte 2 da aula de biosíntese de lipídios que nós também Obrigado.